Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui no Recanto da Paz, tudo bem. Pessoal, gostaria de estar mostrando para vocês como está lindo esse céu, gente. Que coisa mais perfeita que Deus faz para nossas vidas, né pessoal? Deus é maravilhoso, gente. Olha que nuvens lindas, lindas. O recanto depois da chuva, está tão lindo, gente, olha só. Eu amo o meu Recanto da Paz, pessoal. Gostaria de estar mostrando para vocês como aqui está gostoso. Cheio de pássaros voando, a natureza toda úmida porque choveu bastante, né? Algumas ainda aqui florando, olha que linda. Já deu algumas, continuam ainda florando. Olha só, mostrando aqui para vocês o meu cantinho aqui como que está. Olha aquelas que eu tirei, coloquei no vaso. Olha só como elas estão lindas. Ela estava na terra, mas a formiga estava só comendo elas. Resolvi fazer esse arranjo aqui, ó. Coloquei num vaso, um vaso grande. Tem três cores aqui, ó. Tem a branca, tem a rosa, né, que vai abrir aqui, ó. A rosa, a branquinha já abriu. Falta a vermelha que está aqui, ó. A vermelha ainda não abriu, está aqui a vermelha. Olha, são três cores lindas. Olha, outra rosa aqui, vai abrir duas, olha. São lindas, são uns tipos de trepadeira, né? Eu agora esqueci o nome delas, mas elas ficam tão lindas. Coloquei aqui, ó, perto das orquídeas. Fiz um arranjo com uma madeira, coloquei aqui e ficou legal. Olha só. Estou mostrando aqui para vocês o meu cantinho aqui. Olha só, que linda que está. Essa default está acabando a floradinha já dela. Estou soltando outro brotinho aqui. Olha só como está linda, olha. Estou soltando um filhotinho aqui, ó. Essa daqui, ó, está soltando uma espátula floral aqui, ó. Lindas. Essas aqui ainda são algumas das feiras lá que eu comprei. Essa daqui é uma cor tão linda, essa default. Eu acho ela perfeita. Uma cor de uva bem escura. Parece um veludo. Muito linda, gente. Pessoal, olha só essa daqui. Que é daquelas uma também que eu comprei na feira. Hoje, olhando elas aqui, olha que legal que eu consegui descobrir aqui. Olha só. Dois botões lindos aqui, olha. Espero que... Vamos ver que cor que é, que é uma que eu fiquei apaixonada, que é aquela que eu falei para vocês. Durigan Darkin Prince. Pelo que eu vi lá, gente, era uma cor muito divina, gente. Era muito linda. Vamos ver se veio certo, né, gente? Porque, às vezes, nas feiras mostram uma coisa, às vezes vem outra, né? Vamos ver. Se, dessa vez, eu acertei, né? Pegar uma cor bacana aqui, gente. Aí, eu vou estar mostrando para vocês. Aquela piquinucha ainda, ó. Continua aqui em flores. Olha só. Cor de vinho, bonitinha, né? Aquela miudinha que eu já mostrei para vocês. Estão bonitinhas, pessoal. Olha aquela outra aqui, ó. Acabei de ver, ó, soltando um outro broto. Olha que legal. Soltando um broto aqui. É aquela que eu falei para vocês, que era do caulezinho amassadinho, olha. Que eu já tinha mostrado. Que deu a florzinha. É catacento, né? Só que ela é diferente, aquela do caule amassadinho. Olha só que bacana. Está soltando um broto aqui, ó. Não sei se está dando para ver. Por causa da claridade, ó. Um brotão lindo aqui, ó. Que bacana. Outras aqui também que eu te pendurei. Essa aqui é aquelas vermelhas lindas, primeiro amor, olha. Estão lindas também. Bem torcerada. Querendo tirar elas e pôr em alguma madeirinha. Minhas madeirinhas que já está aqui, ó. Já deixei separadinha aqui um daqueles... Madeirinha de sanção, né? Já deixei aqui no jeito, cortadinho. Querendo desmanchar um vazinho desses aqui, ó. E colocar ali. Olha essa outra aqui também, gente. Isso aqui é linda, olha. Hoje eu estava prestando atenção nela. Soltando as raízes, olha só. Aqui, ó. As raizinhas, brotinho novo aqui, ó. Lindo broto novo. Está numa madeira daquelas de sanção também. Que eu já mostrei para vocês. Agora ela começou a se enraizar. Outra também, pessoal, que eu estava vendo hoje. Ela está muito linda. Olha só. Olha o enraizamento dela, como fica linda. Olha o brotão que ela já soltou aqui. E olha aqui o outro broto mais. Olha aqui por baixo, que lindo. Olha que brotão lindo. Ah, isso aí é fascinante, né, gente? As raízes, ó. Sinal que ela gostou. Não sentiu. Eu fiz um corte nela. E replantei um corte dela. Fiquei meia com medo. Mas ela gostou. Foi tudo bem. Correu tudo bem, né? Está muito linda. Vou mostrar para vocês aqui. O outro corte dela que eu fiz. Ela está indo bem também. A Kiara não pode ver barulho na rua que late, gente. Desculpa aí, tá? Olha como está linda essa. Já saiu até aqui embaixo, olha. A raizona dela. Ela está muito linda. E é filha daquela de lá também. Essa daqui, gente, é uma laranja com miolo vermelho. Mas é muito maravilhosa. Maravilhosa mesmo, olha. Super bacana aqui, ó. Ela gostou dessa madeira aqui. Da onde que ela está aqui, ó. Onde que ela está? Ela está numa... Aquelas raízes, né? De pendurada. Olha quantas. Coloco tudo aqui de penduradinha de baixo aqui, ó. Eu falo, elas ficam aqui no meio da natureza, né? Olha. Lindas, lindas, lindas. Agora choveu. Está muito gostoso aqui. O ar fica bem fresquinho para elas, né? Essa outra aqui também, ó. A outra da feira. Essa daqui, infelizmente, quando eu vim trazendo ela no carro, eu fiz um acidente. Quebrei um brotão que ela tinha. Mas, ó, graças a Deus, já soltou outro, ó. Outro brotão aqui do lado, ó. Está vendo? Ó, que brotão perfeito que está aqui, ó. Essa daqui bateu na sacola dentro do carro, quebrou isso aqui, ó. E ela não foi para frente, esse broto. Mas, do ladinho, ela soltou outro, ó. Estou muito feliz. É muito linda essa daqui também. Essa raizona está bonita. Hoje coloquei um pouquinho de bocache para elas. Já que choveu, está bem encharcadinha as terras, né? Ó, coloquei um pouquinho de bocache aqui. Coloquei um pouquinho para cada uma. Essa daqui também coloquei um pouquinho de bocache aqui, ó. Para estar dando uma enraizada boa, né? Que eu gosto de estar pondo sempre um pouquinho de bocache para elas. Cada 15, 20 dias eu ponho. Porque elas ficam bem, né? Pessoal, então é isso, tá? Gostaria de estar dividindo com vocês um pouquinho aqui do meu cantinho. Olha só, gente, que linda que está essa aqui também, ó. Que broto mais maravilhoso. Ai, que brotão. Está linda, linda também. Todas estão perfeitas, tá bom, pessoal? Gostaria de estar dividindo. Espero que vocês gostem, tá bom? Para quem é os amantes de orquídeas. Amantes da natureza, assim como eu. Tá? Espero que vocês estejam gostando. Deixa seu joinha aí. Se inscreve no canal, tá bom, pessoal? Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo, tá bom? Deus abençoe grandemente a cada um. Que tem me acompanhado. A cada um que tem me seguido. Tá bom, pessoal? Deus abençoe muito, muito mesmo. Tá bom? Até o próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau. Tchau.